Mais de 500 candidatos do concurso público para professores de Parauapebas realizado neste domingo participaram de um aulão beneficente realizado pelo Centro Educacional Aprove. Enquanto os alunos participavam de aulas dinâmicas e interativas administradas pelos professores do Aprove, integrantes da Defesa Civil levavam os donativos arrecadados com a campanha, que teve como objetivo ajudar as famílias atingidas com a cheia do Rio Parauapebas. Nós conseguimos arrecadar mais ou menos meia tonelada de alimento, além de roupas, colchões, camas, então vai dar um apoio muito grande para o pessoal que está aí realmente desabrigado com essa questão dos alagamentos. Um cursinho com o nome que tem o Aprove e com a experiência que o Ariuso tem nesse sentido de cursinho, nesse sentido de ensino, de preparação para Enem, para cursinho, enfim, estar atento ao que está acontecendo na cidade e ter essa sensibilidade é algo louvável. As pessoas que estão aqui hoje estudando com a gente vão ter, com certeza, total aprovação nesse concurso de amanhã. Se você quiser fazer o concurso público para a Aprove, vem para a Aprove, a gente já deve iniciar a turma depois de uma semana de descanso, porque o CEMED aqui foi pesado, mas a gente tem muita coisa. Então, assim, a gente tem esse concurso público que devemos iniciar e dia 26, você que fez CEMED, a gente vai iniciar dia 26 já o preparatório para a Seduc do Pará.